Opa! E aí, é bom? Bom, hoje estamos aqui no Minecraft Bedrock, faz um tempinho que eu não gravo nele, no caso faz muito tempo na verdade. A real não, gravei a última vez uma addon aqui, a que eu falei lá que vai ser muito boa de Jujutsu e tal. E dessa vez estamos de volta aqui com o Minecraft Bedrock pra ver a nova atualização da Jujutsu Kaisen japonesa, uma addon de Jujutsu aí também. Eu vi que algumas pessoas estavam me pedindo pra ver a atualização, então bora ver aqui né, não custa nada. E já vou deixar avisado aqui que não deu muito tempo pra eu ver as coisas que veio, só sei que veio a técnica do Yuta, algo assim. Então, tô bem ansioso pra ver como é que vai ser. Bom, pelo que eu sei foi adicionada a técnica do Yuta, do Uro, da Uro na verdade. E eu esqueci o nome daquele outro lá, eu acho que é Ishigori. Eu acho que é eles né. Mas antes de tudo, deixa eu me setar tudo aqui já. Eu vou colocar no máximo de level aqui né. Eu já vou avisando que eu não conheço muito dessa addon aqui, no caso só fiz um showcase dela uma vez vendo as técnicas mesmo. No caso, não foi realmente jogando. Então não sei como é que faz as coisas no criativo, não sei se tem esse sistema de dungeon, dungeon no caso, sei lá, raid aí. Eu vi lá no canal do criador, lá da addon, que tem um negócio do Toji. Tem bastante coisa legal nessa addon, isso eu sei. Mas sinceramente eu não sei como funcionam os sistemas dela, tá ligado? Eu só logo pego tudo aqui no negocinho de pegar conquista e tudo mais. E com isso vamos testando as técnicas aqui pra ver, tipo, a qualidade e tudo mais né. Mas tá, deixa eu guardar esses dois aqui já. Será que tem uma roupinha nova? Será que tem a roupa do Yuta? Opa, calma aí. Olha, cortes. Calma, isso aqui não é do Mahito? Ou é da do Mechamaru? Porque eu sei que tem a roupa dele aqui né. Mano, tem o Kogane aqui mano, nem ferrando que tem a Kogane, deixa eu ver. Tem como usar? Não sei, né. Tá, vamos ignorar isso aqui e vamos pelas técnicas né. É o que eu mais tô ansioso, deixa eu ver. Aqui, eu acho que esse aqui que é o do Yuta, vamos testar o do Yuta primeiro? Tá, setei a habilidade Rika Orimoto, beleza. Ficando em shift a gente pode spawnar a Rika? Uh, caraca que da hora. Deixa eu ver o modelinho dela mano. Ela já tá atacando os bichos aqui, isso que é engraçado né. Legal, ela mata os bichos e o negócio de matar civil vem pra mim né. Aí é sacanagem mano. Mas tá, vamos ver o segundo ataque dela aqui. Ah, Rika... Não, isso aqui é pra voltar, não quero não. Eu acho que isso aqui é o Purilove, tenho quase certeza. É, tenho só esses dois ataques aqui por enquanto. Então a gente vai ter que usar o Purilove aqui né. Vamos ver aqui como que vai ser. Tá, e ela fica atrás da gente, ela fica carregando o ataque. Vamos segurar bastante tempo aqui. Eu vou soltar naquela casa ali ó. E como eu decidi onde eu quero soltar? É, tem. Ah, só explode aqui o início. Pô, achei que explodiu a casa. E deu pra ver que o ícone aqui mudou né. Aqui ó, virou a Rika Shikigami agora. Hum, deixa eu invocar ela. Opa, Mimicry. Calma, isso aqui não é um negócio de cópia mano. Como que será que tá funcionando o sistema de cópia aqui? Eu sinceramente não sei mano. Ah, ok. Isso aqui é muito da hora. Ok, isso aqui foi muito da hora. Basicamente esse ataque aqui eu invoco pra ela bater né, olha isso. É esse ataque que eu curti pra caramba né mano. Na moral. É bem difícil ter ataque na Rika, tá ligado? Eu até acho falta nisso aí no mod de Jujutsu. Tipo, bem que poderia ter alguns ataques pra Rika. Tipo, dela pegar, agarrar um player. Sei lá, esmagar o player. Dar vários socos. Mas não, só tem tipo pra ela ficar spawnada e usar o Puri Love, infelizmente. Ó, se tipo, tivesse esse ataque aqui ó. Olha que da hora mano. Isso aqui eu curti pra caramba mano. Muito da hora. Mas ok, vamos ver o próximo ataque aqui né. Ó, próximo ataque é... Aqui é pra spawnar a Rika, imagina. Vamos ver. Nossa, a gente precisa de 5 mil pra spawnar ela. Putz, mas tá né. Essa aqui já é a Rika Shikigami né. Mudou o modelinho dela. É, mudou. Tem alguma coisa pra gente fazer com ela? Eu acho que não né. Vamos ver se tem mais ataques. Ah, a gente tem um mini Puri Love né. Esse aqui não é o ataque que o Yuta usou lá no... Contra o... Contra o Ishigori eu acho. É meio que um mini Puri Love né. Eu acho que é isso. Ou ele copiou o ataque na verdade, não sei. Vamos ver se tem mais ataques. E tem a técnica de Mimicry aqui mano. Sinceramente não sei como funciona isso aqui mano. Tá, realmente não sei. Será que tem como copiar técnicas aqui realmente mano? Deixa eu tentar lutar contra alguém aqui. O Criativão véi. Será que tem o Diogo? É, com certeza tem o Diogo. Vamos lutar contra ele rapidão. Pra ver se tem como copiar a técnica dele. Caraca, a Rika dá bastante dano pelo visto viu. Ó, eu tô tomando dano. Será que eu consigo copiar? Vou tentar matar o Diogo aqui primeiramente véi. Ah, ele usou expansão. Ok. Tem o Simple Dome. Eu não consigo usar o Simple Dome mano. Ó, tive que usar regeneração aqui mano. A Rika tá acabando com o Diogo ali pelo menos. Ah, quebrou a expansão. Ah, agora eu consegui usar, beleza. Tá, derrotei o Diogo. Barrier Technic. Ué. Ah não, eu acho que a minha técnica de barreira é no caso isso aqui eu acho. Mas e aí, eu consigo usar copia ou não mano? É isso que eu quero entender. É cara, sinceramente eu não sei se eu consigo usar aqui copia ou não. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos spawnar o Diogo. E bora usar a expansão de domínio do Yuta vai. Só deixa a minha Rika voltar aqui. Ah, vai demorar muito então. Não deixa aqui. Vamos usar aqui a expansão. Aqui, Authentical Mutual Love. Vamos lá. Vem cá Diogo. Toma. Ah, cancelou a minha expansão, sério. Aqui ó, acho que eu consigo ativar. Boa. Diogo tá na expansão também. Tem as espadas aqui também. Será que eu consigo pegar? E aí, eu consigo usar, será, a espada? Ah, não sei, cara. Eu sei que consigo bater no Diogo. Isso é legal. Pô, sinceramente não sei como é que usa a expansão dele, viu? Deixa eu regenerar aqui. Ih, agora ferrou. É, bem interessante, pô. Achei a expansão do Yuta bem legalzinha. Mas eu queria aprender a usar o sistema de cópia, cara. Porque senão é basicamente inútil, tá ligado? É, realmente não vou saber usar aqui o negócio de cópia do Yuta, infelizmente. Meu Deus, tem um Gojo aqui, mano. Nossa, o Diogo usou meteoro aqui, de nada, mano. Tá, vamos ver aqui a técnica da Uro, então. Deixa eu dar um barra aqui pra resetar. Ó, vamos testar aqui. Deixa eu pegar a técnica da Uro, então. A técnica da Uro, eu acho que é... Cadê? A da Uro é essa daqui, né? Beleza. Isso aqui veio do Ishigure mesmo? É isso que eu quero saber. Na capa, pelo menos... Ah, que achei boa. Tá, vamos testar a da Uro primeiro, né? Quero ver como que são os ataques dela. Ó, Game My DS. Vamos lá. Takako Uro, beleza. E Ice Breaker, vamos usar aqui. Eu carrego minha mão. Ih, solto. Caraca, eu quebro o espaço, né? O que que é isso aqui? Tá, qualquer um, então deixa eu bater. Vou tentar usar o ataque aqui nele. Ok. Não sei se é forte ou não, mas deu bastante dano pelo visto, né? Deixa eu tentar... Cadê o Diogo? Vamos testar aqui no Diogo, véi. Vou botar o Diogo aqui no buraquinho, quero ver ele sair. Ó, vamos carregar o ataque. É, dá bastante dano pelo visto mesmo, viu? Oxe. O Diogo usou... Tem umas roxas aqui. Ó, eu consigo voar. É, realmente bem interessante, mas pelo que eu vi só tem esse ataque aqui, infelizmente. Nossa. Aí é triste, né? Vamos ver se eu consigo dar mais dano aqui no Diogo, véi. Toma. Nossa, pior que ele fica regenerando, mano. Eu achei interessante o ataque, mas infelizmente não dá muito dano, né? Ó, deixa eu morrer aqui logo pra ele. Beleza. Vamos ver agora a técnica do Ryo. Tenho a primeira skill já. Renate Blast, beleza. Preciso de energia. Ah, que eu usei um canhão aqui, mano. Que da hora. Ah, e pelo que eu tô vendo, ele também só tem uma skill. Pô. Ok, né? Fazer o quê? Vamos segurar o ataque aqui então pra ver se muda. Meu Deus. Ah, eu tô criando o do meu cabelo, cara. Ah, não. Beleza, vamos usar aqui no Diogo. Acertei o Diogo. Boa. Deixa eu ver se dá muito dano. É, não. Não deu muito dano não, na verdade. Vamos lá, tá. Ih, errei o Diogo. É, não dá muito dano, na verdade, não, mano. Infelizmente. É, a técnica que eu achei mais legal até agora foi a do Yuta. Infelizmente, eu também não entendi muito bem o sistema de cópia. Mas ela foi a de skill melhorzinha, viu? Aquele ataque da Rika lá, principalmente, cara. Aquela que sai, tipo, de um lugar invocado e dá um soco, tá ligado? Aquele ataque ali eu curti pra caramba, mano. Mas tá, deixa eu entrar no criativo aqui. Acho que não mudou mais nada, né? Vamos testar a técnica do Gojo aqui só pra ver. Ah, deixa eu aproveitar e pegar essa máscara aqui. Porque da última vez que eu testei esse... Esse addon aqui, ficou faltando uma técnica que eu não sabia usar. Aqui no caso é a do qual... Deixa eu pegar várias desse negócio aqui também pra resetar. Essa daqui. Essa técnica aqui que eu não usei. Bora pegar aqui a do Gojo e o Sixth Eye. A do Gojo eu acho que não mudou nada, né? A coxa do azul aqui. Vem em Shift. Ah, no caso não tem em Shift, né? Tá, esse aqui é o vermelho ainda, beleza? Bora usar aqui o Hollow Purple. É, o Hollow Purple pelo visto não mudou nada também. Beleza. Ah, ok. Eu acho que no Gojo realmente não mudou nada. Vamos cancelar aqui a técnica então. Vamos pegar desse carinha aqui que eu da última vez não usei. Eu tenho que colocar a máscara dele, eu acho. Boa. Agora, equipa. Beleza. Vamos ver se eu já consigo usar. Number 1. Aí, agora sim. Vamos soltar ali no Diogo. Toma, Diogo. Tá, vamos usar a próxima aqui. Opa, o Rake é o quê? É um buff? Ah, é um buff, né? Ou um escudo, na verdade. Ativei. Vamos usar o 3 aqui então. Eating. É, ele só tem um ataque pra atacar e o outro são buffs pelo visto. Vamos usar aqui então. Cadê, cadê, cadê? Vem cá, vem cá. Toma. Ih, errei. Cadê o Diogo, Diogo, Diogo? Toma. É, eu achei interessante até. Dificilmente você vai ver a técnica dele em alguns outros mods e Maldon, né? Então, realmente bem interessante. Tem como criar um espinho aqui e tem esses buffs aí pelo visto, né? Ok, mas realmente não tem como matar o Diogo tão fácil assim não. Deixa eu bazar daqui, meu Deus. É isso, cara. Sinceramente não tem mais nada aqui pra mim ver, né? O que eu ia ver aqui era sobre o Yuta, que é o que eu tava mais ansioso pra ver. Mas infelizmente não sei usar a cópia dele, né? Deixa eu ver aqui no criativo se tem alguma espada pra ele ou algo assim. Será que isso aqui é uma espada dele? Ó, parece ser uma espada do Yuta, né? Claramente. Essas duas aqui são... Oxe. Tem habilidade, mano? É, a Katana tem. Deixa eu ver o mob do Yuta pra ver se ele copia. Bora tentar lutar contra o mob dele, vai. Nossa, tem o Yuta do jogo da Bat, nem ferrando, caraca. Deixa eu ver essa modelzinha dele. Essa aqui é o Yuta... Caraca, a modelzinha dele tá bem bonitinha, mano. E tem o Yuta do jogo da... Ok, isso aqui realmente ficou da hora, mano. O mob dele tá muito estiloso, pelo menos. Olha isso, cara. Deixa eu botar o Yuta pra lutar contra aqui, sei lá, o jogo, vai. Calma, tem o Kenjako aqui, será? Não, não tem o Kenjako. Vou colocar ele pra lutar contra o Gueto aqui, então, vai. Deixa eu ver se eles lutam, pelo menos, é. Ah, não luta, então tem que pegar um jogo aqui. Nossa, o jogo é pequenininho agora que eu fui ver, mano. Olha o Yuta usando aquele ataque lá da Rika, mano. Muito da hora isso aí, mano. Ah, o jogo matou o Gueto, pelo visto. Olha lá, o Yuta sumonou a Rika. Calma, o Yuta tem a técnica de cópia lá da... Da Uro? É, faz sentido. Eles vão matar o Diogo aqui muito rápido. Deixa eu spawnar outro Diogo aqui. Ah, ele não conseguiu ganhar da expansão do Yuta ainda. Caraca, o Diogo acertou um Black Flash no Yuta e fez ele morrer. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, mano. Ah, não. Ah, o Yuta morreu aqui, pelo visto. É, morreu mesmo. Tá, deixa eu pegar o Yuta aqui do jogo da Bat. Mas, sinceramente, eu não sei se ele copia também não, viu? Eu acho que ele não copia. Então, vamos colocar o Yuta aqui. Ah lá, ele copiou sim, na verdade, mano. Ah, não. Não acho que não foi ele, não, na verdade. Eu ia falar que ele copiou porque eu vi o Vulcão sendo da expansão dele. Mas, na verdade, foi o Diogo que usou, eu acho. As katanas sumiram, né? É isso que eu percebi. Será que tá tendo um duelo de domínio aqui? Ah, o Yuta até agora não usou nenhuma skill de cópia, pelo visto. Então, realmente, não dá pra saber se ele copia ou não, mano. É, eles geralmente só ficam usando a Rika aqui. Nem ferrando. A Yuta agarrou. A Yuta, não. A Rika agarrou o Diogo, mano. Que da hora. Olha lá. Caraca, isso aí é muito da hora. Isso aí eu curti pra caramba. Mas, tá. Acho que é isso. Infelizmente, não consegui ver muito bem aqui as coisas. Eu não sei muito bem como funcionaram. E também nem sei se o Yuta tá conseguindo copiar ou não. Mas, acho que é isso, então, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!